Poderoso lá Eu gosto de montagem assim quando é mal feita Obrigado pelo seu donate viu King Crazy Agora sou eu e você meu gostoso Isso Você e a prova de que a criança na porta das mamães Dos 5 anos e nao da retardo mental Long live tu de Blackville Obrigado João Gineco por seu segundo meio de sub Yoshiro você, essas informações que você me passa É um pouco conturbadas Manda o link Agora sou eu e você meu gostoso Isso Obrigado pelo seu sub Seja bem vindo Agora sou eu e você meu gostoso Cara não é que eu fiquei careca Ricardo Azevedo seja bem vindo Agora sou eu e você meu gostoso Você não vê minha chambineio não filha da puta Obrigado pelo seu maravilhoso 14º mês do Lomonaco Olha eu terminei aqui Olha eu terminei aqui Aqui é a minha cara Isso aqui foi o Luke Fane Não fui eu não Isso aqui é o Luke Isso aqui fui eu Ei ei Isso aqui fui eu Ficou massa não ficou não Isso aqui fui eu Isso aí fui eu Olha ali Isso aqui não fui eu não Isso aí fui eu Isso aqui foi o Luke O Kalisto Isso aí fui eu Kalisto Isso aí fui eu Isso aí foi o Kamatsu Fui eu Fui eu Fui Fui eu Esse aí foi o Kamatsu Que tá tão bonitinho assim Eu não tinha a O Gomo Definito Esse aí Cara eu não lembro Será que esse aqui Foi o Cravelho Que fez Isso aí fui Eita porra Isso aí fui eu É isso aí Foda É só o Luke muda Eu e o GPG Esse aqui foi o Kalisto Fui eu Ei diga aí Você vê que ao longo do tempo Vai melhorando Pô Esse aqui ó Se ligou O efeito Pá da mão por cima Aquela parada Se ligou Eu também As coisas vão melhorando Notou não? Eu 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 que fiz Não foi o Luke que fez Perdão Esse aí foi o Luke que fez É foi o Luke que fez Eu pedi pra ele fazer Foi ele que fez É o Luke é foda Esse aí foi o Kamatsu Não acho que foi o Caio Não foi o Kamatsu Esse aqui foi o Kamatsu Esse aqui foi eu Esse aqui foi eu Ó caralho Ó o efeito Ó o efeito no olho Ó o efeito no olho Esse aqui foi o Luke Esse fui eu Esse fui eu Foi Esse foi quase uma Masterpiece Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Ah esse fui eu Meu querido Hack Ace Obrigado Seu subs é bem vindo Cara eu adoro fazer Tambinei Eu faço tudo uma merda É isso é verdade Se invadir pra cá Tamo fodido Agora sou eu e você Meu gostoso Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Caralho Pelo amor de Deus Espera aí Depois eu vejo Rapaz você também Manda coisa aí Do mal Fala aí É Insane Rugal Esse aqui foi eu Esse aqui foi eu Esse aqui foi eu Esse aqui foi eu Eu não gravei não Doutrack Obrigado pro seu donate Não foi gravada não Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Tudo bem Marcelo Obrigado pro seu Descubo Cara nada faz sentido Eu tiro Esse aqui foi eu Que fiz Olha os detalhes Aqui Agora sou eu e você Meu gostoso Detalhes aqui Isso Boa noite Sumiu Como faço Pra te Acesso Descontos De bons Enerticos Cada Eres Games E a Roda Preta Com um larápio Meu amigo Desumilde Obrigado Pelo seu Segundo Mês Cupão larápio Na rox 15% De Desconto A gente Não tem Mais A parceria Com a DAS Mas Pode ser Que o Cupão larápio Ainda Esteja Ativo Lá Agora sou eu e você, meu gostoso Segundo mês, véi Seja bem-vindo, caralho Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Pedro Souza Obrigado Agora sou eu e você, meu gostoso Não sei o Lázaro Lasque-lo, caralho Obrigado, pessoal, o tamanho de subir Ó Isso aí foi eu que fiz Isso aí foi o que fiz Isso aí foi eu que fiz Ó os detalhes aqui, o bigode Ó o bigodão Ó o bigodão Isso aí é doido, porra Eu sou foda Mantive a essência do boneco Isso aí foi o que fiz Fui eu que fiz Fui eu que fiz Fui eu que fiz Esse aqui eu recebi no Twitter Esse aqui acho que foi o Camacho que fez Esse aqui foi o que fiz Esse aqui foi o Clixo que fez É o que fiz Esse aqui foi o Camacho Fui eu 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 Ei, essa aqui ficou Gameplay, ficou não? Ó Caralho Porra aí, ó Tô doido pra que tenha logo, véi Que esse jogo eu acho de fuder, véi Não sei, foi eu também Eu Eu também Ó só os detalhes Essa aqui Ninguém falou, né Caralho Como você encaixou todas as fotos aqui na carta Esse aqui foi o que fiz Eu e o Ibura Ficou massa demais, véi Ó o Ibura Ó Esse aqui foi eu Esse aqui foi eu Esse aqui foi eu também Esse aqui Peguei na internet Esse aqui foi eu Critsugu Eu Eu Camacho Eu Essa ficou boa Falem bem agora Calma lá, pode picar Que eu vou fazer Estão fazendo Essa ficou boa Essa foi eu que fiz Essa foi o Kamatsu Essa foi eu Uma bosta Essa foi o Essa Acho que fui eu tentando Não, foi o Kamatsu que fez Foi o Kamatsu que fez Essa aí foi eu Essa aqui foi Essa foi o Kamatsu Kamatsu Fui eu Essa foi uma das melhores montagens que eu fiz Que ficou Essa aqui ficou perfeita Tenha calma, meu Shiro Vai dar certo Vai sair Kamatsu E Tussi Eu 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 Deixei até o Dorgado moreno Eu deixei o Dorgado moreno Porra Pra combinar com o boneco Esse aqui foi o Kalisto Kamatsu Fui eu Esse aqui foi o Cravelli Cravelli Cara, ou foi o Cravelli ou foi o Kalisto Cara, quem fez foi quem fez o momento de felicidade do Residente Isso aqui pelo nível de gameplay Quem fez foi o cara que sabe Fui eu É, fui eu, né Pelo nível se dá pra entender quem é que faz, né É, essa fui eu Tava assim Como é que eu ia fazer uma montagem, né Uma Thumbnail de Rocket League Eu tive que ser a bola, né, velho Careca Fui eu Fui eu Um travesti de respeito Fui eu Fui eu Fui eu Uma bosta Fui eu Eu também, de novo Outra bosta Eu também Deve eu perceber que sou eu Esse aqui foi o Luke O Luke Não O Luke Eu peguei só o boneco E aproveitei isso E Isso aí Só fiz encaixar Luke Eu Você vai perceber, né Eu Eu Cara, esse não fui eu, não Porque tá muito bem feitinha O que foi que fez? Não, não Esse aqui foi eu Esse aqui Não fui eu, velho Foi o Luke Eu acho que fez, velho Eu acho que foi o Luke, velho Esse aqui foi eu O Johnny O Johnny só não Que era, hein Esse aqui foi eu O Gabriel do amor Esse aí Fui eu também Eu acho É Fui uma merda Fui eu Eu também Eu 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 Cara, o jogo do ladrão é massa, velho Eu Kamatsu, eu acho Isso aí foi o O Luke que fez, né Luke Luke Não, eu ganhei isso aqui Eu Olha o detalhe nos olhos Que foda Nem parece que fui eu, né Tão bonito Aquela gente não pode não Esse aqui fui eu Kamatsu Eu Esse aqui fui eu Olha o nível de detalhe Esse aqui fui eu também Outra bosta Mas o nome Quem fez foi o Cravelli O Cravelli Que fez o nome aqui No fundo Eu Esse aqui foi o Calil Esse aqui foi o Calil Esse aqui foi Calil Toma foda Nessa que eu também Nem aqui, velho Cara, Jopo Mas eu me divirto fazendo, velho Jopo Eu me divirto fazendo Esse aqui foi o problema Esse aqui não fui eu que fiz Acho que foi o Calil Será? É, já acabou Tchau Tchau Tchau